Olá, galera! Aqui é o Lucas Patinho, seu agente vivo. Eu queria te mostrar o cachorro de uma pessoa da minha família. O nome dele é Zeus. Ele é muito bonito, ele é muito grande. Né, Zeus? É, neném? Olha que fofinho a altura dele. Ele é muito grande, gente. E essa aqui é a minha mãe. Essa aqui é a minha irmã. Ela é meio baixinha e ela é muito tímida.